Olá queridos e queridas, eu estou aqui para você que já está acompanhando o canal certo tempo e vem pedindo informações sobre como conseguir emprego aqui no Paraguai. Eu só não fiz, gente, esse vídeo antes porque recomendar uma agência, recomendar uma empresa, um produto, um serviço é uma coisa muito séria, tá? É o nosso nome que está ali, então eu não poderia ser leviana e vir aqui, ah, tem uma agência que eu ouvi falar, tem uma agência que eu vi, sei lá, o número do telefone no muro qualquer aí do bairro, então não é assim. Eu tive que pesquisar, eu tive que procurar pessoas de confiança, amigas que eu já fiz aqui no Paraguai e também conhecidos, pessoas que estão trabalhando aqui e eu tentei me informar melhor. Se você já está gostando do que está ouvindo, se você tem gostado do conteúdo do canal, já deixa o seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos, notificações de novos vídeos E por que não compartilhe com os amigos? Assim, quem sabe eles também não se animam e venham com vocês aqui ao Paraguai. Eu fiz o seguinte, tem algumas páginas no Facebook, porque eu sei que para vocês que estão longe ainda, vocês que ainda estão no Brasil, por exemplo, É interessante pesquisar, procurar saber sobre o emprego ainda no Brasil. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link destas páginas de Facebook E vou deixar também aqui na descrição o endereço de uma agência de emprego. Essa agência de emprego já foi usada por uma colega minha aqui Ela já contratou uma funcionária, disse que gostou muito do serviço da agência e também está gostando muito do serviço da funcionária que já está há mais de um ano com ela Então, por isso que eu estou recomendando essa agência. Se vocês que estão aí assistindo o vídeo tiverem mais dicas, souberem de outras fontes, de sites, de páginas no Facebook Ou de outras agências por aqui, que sejam de confiança, deixem comentários aqui que vai ser muito interessante Para quem está pensando em vir trabalhar, em vir morar aqui em Assunção no Paraguai Beijos e até o próximo vídeo